Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal perfumado Cheiros do Ever. Se você é novo por aqui, convido a se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. Se você gosta de perfumes nacionais, importados, lançamentos, você tá no canal certo. E se você gosta de sinceridade também, né gente? Pessoal, se você já é inscrito, deixa um like no vídeo pra que você não esqueça e bora lá. O último vídeo que eu postei, que foi falando de perfumes que eu gosto muito, mas que uso pouco por algum motivo, né? Quem quer saber quais são, acessa o vídeo lá que eu conto tudo e mostro os perfumes pra vocês que eu gosto muito, mas que eu uso muito pouco. Certo? E lá, um determinado perfume, eu falei que ele era o único que eu usava pouco com dó dele acabar porque ele era descontinuado e eu deixava ele pra ocasiões especiais. E vocês me pediram muito. Ever, traz os seus perfumes de ocasiões especiais, aqueles que você só usa em último recurso, aqueles perfumes que você deixa pra momentos marcantes, momentos importantes da sua vida, datas especiais, né? Então, gente, eu selecionei aqui alguns perfumes, como eu falei pra vocês, eu tenho alguns perfumes na minha coleção que eu realmente escolho a dedo o momento, a ocasião pra poder usar esses perfumes. Vocês vão ver aqui muitos perfumes descontinuados, na verdade, gente, todos. pelos perfumes, pelo menos nas versões que estão aqui descontinuados, que saíram de linha. E esse é o principal motivo que já faz com que eu tenha um pouco de dó de usar eles, porque eles são muito difíceis de encontrar. São difíceis de encontrar, eu gosto demais, na verdade, eu amo demais. Eu tô olhando aqui pra eles, vocês não têm noção do tanto de frasco lindo de joias que vocês vão ver hoje nesse vídeo. Então, não pula, assiste esse vídeo até o fim, comenta aqui embaixo o que é que você achou que eu tô trazendo a pedido de vocês, tá certo? O que seriam ocasiões especiais, Ever? Ano novo, Natal, aniversário de um parente próximo, meu aniversário, datas especiais, formaturas, jantares importantes, ou então, quando realmente bater aquela vontade de usar, eu não tenho isso, gente. Eu uso mesmo. Teve perfume aqui que eu já passei, foi pra dormir. Então, assim, a ocasião especial que eu falo, no sentido de, não são perfumes que eu uso, assim, no meu dia a dia, banalmente. Ah, vou pra academia, vou passar aqui um lá e vou trabalhar, vou passar aqui ele. Não. Normalmente são perfumes que eu filtro um pouquinho e tento escolher melhor a ocasião e o momento de usar eles, porque eles são bem especiais pra mim. Tá certo? Então, vamos começar falando aqui, pra mim, ele é o perfume mais raro da coleção. É um perfume que eu demorei muito a ter, muito mesmo, tô falando de anos. Cerca de sete anos pra que eu conseguisse esse perfume. Ele, pra mim, era uma utopia. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir esse perfume, de tão difícil que ele é, que é o Silolita, né, na versão O Diminui, que foi uma edição limitada da Lolita Olimpica, já saiu de linha há muito, muito tempo. Caiam pra trás com esse frasco, em formato de trevo, de quatro folhas, escrito Silolita aqui em cima, com esse lencinho. Hoje eu tenho os três perfumes Silolita, que inclusive o EDP já tá aqui, que é outro que eu amo e deixo pra ocasiões especiais. Eu amo o Silolita Eau de Pafam, esse aqui é de 50ml, esse é de 80ml. E eu também tenho a versão Eau de Toilete, então são três Silolitas. Quero trazer resenha dos três pra vocês conhecerem, embora vocês não achem com facilidade, vale a pena resenhar. São perfumes apimentados, perfumes com muita pimenta rosa, são perfumes sensuais, são perfumes maduros, perfumes sedutores, perfumes carnais, perfumes ousados, gente, perfume de Lolita. Então já tô mostrando aqui dois perfumes que eu uso em ocasiões especiais. Silolita Eau de Pafam e Silolita Eau de Minui, pra mim ele é o mais raro, certo? Eu nem acreditei quando eu consegui comprar esse perfume em um desapego, tá certo? Eu tenho esse que tá por aqui e tenho outro, gente, eu tenho dois. Eu tenho um desse perfume cheio, mano. Gente, ele é incrível. Pra quem conhece o Silolita EDP, que é esse aqui, esse aqui, o Lolita Eau de Minui, ele é dez vezes melhor. Porque colocaram uma baunilha incensada nesse aqui. Então ele é incrível. Fixação absurda. As Lolita Olympica não peca em fixação, né? Pelo menos os antigos. Então já tá aqui dois perfumes que eu uso em ocasiões especiais. Silolita Eau de Minui e Silolita Eau de Pafam. Falando em Lolita Olympica, vou trazer pra vocês outro perfume que pra mim era uma utopia. Eu nunca imaginei que eu fosse pegar. E assim, quando as coisas elas têm que ser sua, elas são. Eu acredito muito nisso. Tinha uma moça vendendo, desapegando esse perfume, querendo troca. E eu ofereci tudo que eu tinha pra troca. Eu tinha os perfumes que ela queria pra troca. Mas ela veio dizer que queria a troca presencial. Eu me ofereci pra pagar o frete dela. Além de eu enviar o perfume que ela queria, eu ia pagar o meu frete e pagar o dela. E ela não aceitou. Uma semana depois, ela posta esse perfume pra venda. Nem me diz nada. E eu já tinha mandado áudio quase chorando pra ela, dizendo que eu queria muito esse perfume. E eu fiquei na minha, fui lá e disse, quero comprar o perfume. Comprei, recebi, mas assim, morreu pra mim ali. Sabe, tem muitas pessoas que não têm sensibilidade, né? Custava nada ter dito, ah, mudei de ideia, vou vender o perfume pra você. Já que você quer muito, olha aí. Mas graças a Deus, peguei o perfume, comprei, chegou. Lolita Lempica ou Diminui, edição Sony. É um dos frascos mais lindos de toda a minha coleção. Gente, esse perfume é uma raridade tão grande que vocês não têm noção. Eu sou apaixonado por Lolita Lempica. Esse aqui é aquele tradicional frasco da maçã. Que tem cheiro de fada encantada. Fada encantada, terra molhada, seres mágicos. Esse perfume, ele é incrível, ele é extremamente forte. As versões noturnas desse perfume são muito fortes. Então, o que tá aqui dentro é uma bomba de fixação e de projeção. É um perfume muito pesado no Alcaçuz. Que é o que dá o aspecto terroso desse perfume. É um perfume com muita íris, com violeta, com cereja, com mirra, com resina. Então, é um perfume zero açúcar. Mas é um perfume incrível, um perfume mágico. E que eu uso com muita moderação. Até com pena de descer esse líquido aqui. Mas eu tenho três versões ou diminuir. Então, assim, o cheiro em si, que são iguais, não me falta não, gente. Mas eu uso com a moderaçãozinha. Porque não encontra outro. Tá bom? Então, Lolita Lempica ou diminuir. Edição Sony. Outro perfume descontinuado. Que eu tenho um frasquinho grande. Porque eu achei, por acaso, no Enjoy. E aquela coisa. As coisas, quando tem que ser suas, elas são. Eu não tava achando esse perfume em lugar nenhum. Lugar nenhum. Tinha achado um, mas o preço tava muito alto. E eu encontrei ele no Enjoy com preço, ó. É o meu segundo frasco do Very Sexy Hot. Da Victoria's Secret. Tem resenha completa aqui no canal desse perfume. O nome da resenha é... O perfume mais sexy da minha coleção. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né, gente? Gente, esse perfume, ele é incrível. Incrível, incrível, incrível. Uma pena que é descontinuado. E vocês não encontram. Esse perfume é pra quem gosta de ousadia. Ele é sexy, é noturno. Ele é mega sensual. Ele é marcante. E Jesus. Tem resenha aqui no canal, gente. Só vocês procurarem que vocês encontrem. Então, tá aqui outro perfume que eu uso em ocasiões especiais. O Very Sexy Hot da Victoria's Secret. Vamos falar de perfume descontinuado, mas que ainda tá em linha. Que é o meu, o Lavi Estbele. Na primeira versão. Isso mesmo. Esse Lavi Estbele que o Zafo vos fala. Ele foi lançado em 2012. Ele foi fabricado em 2012. O ano de lançamento do Lavi. Então, é um Lavi dos primórdios. Do tempo que os dinossauros andavam aqui na Terra. Não é atual que o líquido tá mega laranja. Ever, qual a diferença desse Lavi antigo pro Lavi atual que eu já tive? A intensidade, meu povo. Isso aqui tá uma bomba. Isso aqui tá uma arma nuclear. Você destampa. O cheiro toma conta do quarto. Esse perfume tá fortíssimo. Versões antigas do Lavi tem florzinha no borrifador. Certo? Então, sem dúvidas, é a minha bomba de Lavi. É o meu Lavi bombástico. Que eu só uso em ocasiões especiais. Desde que esse perfume chegou pra mim, eu acho que eu usei ele duas vezes. E vou continuar usando um pouco. Porque um Lavi antigo é raríssimo de você encontrar. O novo eu não quero nem conversa. Só se for pra me usar no dia a dia. Certo? Então, tá aqui outro perfuminho raro da minha coleção. Aí, pra deixar vocês na vontade. Lavi este Belle Eau de Pafam na primeira versão. Outro perfume também, que ainda tem hoje, só que não é mais nessa versão, né? Nessa embalagem, é o Insolence da Guirland. Esse perfume, ele é tão especial pra mim nessa versão, porque a embalagem do Insolence, pessoal, a primeira foi essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira embalagem do Insolence. Depois, ele perdeu esse disco aqui, ó. Ficou um frasquinho todo transparente com a tampinha que foi a que eu tive. Mas o meu sonho era pegar essa primeira versão aqui, ó. Gente, era meu sonho ter esse perfume. E hoje ele tá aqui nas minhas mãos, onde 100ml. E, gente, tudo pra mim. Jujuba. O cheirinho de Jujuba da Juliana Paz. Ah, gente, vocês ainda encontram esse perfume, né? Mudou de frasco pela terceira vez. Pelo que eu tô sabendo, a fragrância não mudou. Eu só não sei se é tão intensa igual essa. Até porque é a primeira versão e é mais envelhecido. Mas, pessoal, que perfume incrível. Sem dúvidas, eu uso esse perfume em ocasiões especiais. É um dos meus candidatos a aniversário, ano novo. Sabe, ocasiões especiais mesmo. Ai, gente, você usa esse perfume, todo mundo quer ficar perto de você. É cheiro de Jujuba puro, pirulito, bala, delícia. Outro perfume que também está em linha hoje. Só que o meu também é antigo. Então, aí, a gente já vai com três perfumes com esse, que ainda continuam à venda. Só que não é mais nessas versões, que é o Angel ou de Parfum. Pela cor do frasco, vocês já sabem o porquê que ele é pra ocasião especial. Porque é um Angel antigo. Você percebe pela cor do frasco, a cor do líquido. Tá macerado, tá fortérrimo. Ainda a marca era Thierry Mugler. Agora é só Mugler que vem escrito. O líquido é extremamente azulzinho, clarinho, inocente. O Angel, atualmente, ele foi reformulado. Ele tá mais fraco, pessoal. Tá mais fraco. E Angel, pra mim, é isso aqui. Angel, pra mim, é isso aqui. Bomba atômica. Bomba atômica pra derrubar todo mundo que tá pela sua frente. Então, eu guardo esse perfume pra essas ocasiões. Quando eu quero derrubar quem tá na minha frente. Quando eu quero chegar sem aviso prévio. É um perfume pra ir pra guerra. E eu tenho dois frascos também. Na versão antiga. Ou seja, Angel pra vida toda. Tá bom? Então, tá aqui outro perfume. Que eu uso em ocasiões especiais. Dos quase 200 perfumes que eu tenho na minha coleção. Eu selecionei aqui... Doze perfumes. Certo? Ai, gente. Eu vou mostrar logo esse perfume pra vocês. É uma das embalagens mais lindas que vocês poderiam ver de um perfume. Certo? Eu nem lembro se eu já mostrei esse perfume aqui no canal. Eu acho que não. Lá no Instagram eu já mostrei. Ferrier. Ferrier. O nome desse perfume é Fada. E a marca dele é a Van Cleef & Airpels. É uma joalheria. Falando em joalheria, vamos olhar esse frasco mais de perto. Ó. O perfume, ele vem aqui. Nesse frasco lapidado. E aqui vem simplesmente uma fadinha sentada num cabinho. Gente, é muito lindo. Todo de metal. Todo, todo, todo de metal. E pessoal, o frasco já diz o que é a fragrância. É um perfume mágico. É um perfume mágico. É um perfume encantado. Você se sente num castelo de fadas. Num jardim encantado quando você usa essa fragrância. Basicamente, pessoal. Esse perfume, ele tem a violeta mais gostosa que eu já senti na minha vida. Violeta com frutas roxas. Sabe? Framboesa. Jabuticaba. Amora. Amoras negras que ele tem. Não é framboesa não, pessoal. É amoras. Amoras negras. Muita violeta. Muita violeta. Esse perfume aqui eu acho que eu usei ele no ano novo. Infelizmente, eu já comprei ele usadinho. Porque é tão difícil de achar que eu achei no desapego. E ele é muito caro. Então, ele tem aqui um pouco mais da metade. Então, realmente, eu uso esse perfume a conta gotas. E ele tem um desempenho muito bom na pele. Todos aqui que eu tô mostrando pra vocês têm um desempenho bom na pele. Todos. E a maioria deles são sufocantes. São fortes demais. Então, outro perfume mágico, lindo, encantado. Que eu deixo pra ocasiões especiais mesmo. É o Ferrier da Van Cleef e Airpels. Lindo. Lindo, 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 lindo. Falando em coisa linda. Claro que não podia faltar ele, pessoal. 212 Vip Rosé Extra. De Caroline Herrera. Um perfume que foi lançado em 2019. Recente. Mas que vendeu como água. Voou de tudo que é lugar. Tanto no Brasil como lá fora. Você não encontra mais esse perfume. E se você encontrar, tá mais caro do que petróleo. E é o que eu sempre falo. O Vip Rosé Extra. Ele é um perfume que é muito além de um frasco bonito. Ele é muito além desse frasco belíssimo. Ele vai muito além disso aqui, meu povo. Foi uma edição limitada de Caroline Herrera. Ele é uma fragrância incrível. Que vale a pena cada centavo. Ai, estão pedindo 600 reais no Vip Rosé Extra. Tá muito caro. Porque algumas pessoas, às vezes, postam ele pra desapego nesse valor. Eu já vi ele até de mil reais. Pessoal, você paga... Tem gente, né? Que paga mil reais em 30ml de um perfume de nicho. Meu amor, pra mim esse perfume aqui, ele é qualidade de nicho. A fixação desse perfume é de 10 fucking horas na minha pele. 10 horas de fixação. A projeção dele é boa. É um perfume que tem licor de cereja. Eu amo licor de cereja com amêndoa. Gente, esse perfume é delicioso demais. Ai, gente, eu sinto o cheiro desse perfume. Eu lembro do Natal na minha casa. Porque foi a ocasião que eu usei esse perfume. Eu usei esse perfume no Natal. E eu realmente deixo o Vip Rosé Extra pra ocasiões assim. Pra ocasiões muito especiais. Quem sabe, né? Eu use esse perfume aí todo Natal. Deixar pra usar só no Natal. Seria uma opção boa, né? Iria durar aí talvez até o fim da minha vida. Mas, gente, sério. Eu poupo demais esse perfume. Porque ele é incrível. E, infelizmente, você não encontra. Às vezes, uma vez perdida, aparece um Angel. Antigo. Uma vez na vida, aparece um insolência antigo. Mas o Extra é muito difícil. E eu amo. Foi esse perfume que eu usei pra dormir. Foi esse perfume que eu usei na fita de cheiro do meu ar-condicionado. Ai, mal sabia eu que esse perfume ia ficar raríssimo de ser encontrado. Outro 212 descontinuado. Esse aqui foi a edição de 2017. Ou foi 2016, se eu não me engano. Que é o 212 I Will The Party. Eu já fiz resenha completa de todos os 212s da coleção. E eu disse que esse aqui era um dos melhores e é um dos melhores mesmo. Na verdade, esses dois são os melhores. E é um perfume incrível e perfeito pra balada. Então, ocasião que eu gosto de usar esse perfume aqui, uma balada de responsa. Uma balada que vale a pena rir. Um perfume selvagem. Que não te acompanha, que não te abandona ao longo da noite. É perfume pra você virar noite, meu velho. Nossa senhora, gente. Que delícia, pessoal. Esse perfume, ele traz uma nota de abacaxi. Mas é aquele abacaxi espatafalhoso. Aquele abacaxi que vem no meio da festa. Um abacaxi que vem com vodka, com bebida. Sabe? Chamando a atenção. Um abacaxi festivo. Não um abacaxi inocente. Docinho. Um abacaxi cítrico elegante. Como tem no Chance, EDT da Chanel. É um abacaxi baladeiro. Doce. Tem cheiro de coquetel de fruta com bebida alcoólica. Ele é elegante. Ele é fino também. Ele tem cheiro de riqueza. Cheiro de coisa dourada. Cheiro de ouro, gente. Perfeito. Teve quem diga que esse perfume não fixava. Graças a Deus, na minha pele, ele dá um show de fixação. Então, é outro perfume que eu deixo pra ocasiões especiais. Ai, gente. Esse aqui é um perfume nacional. Que pra mim, eu não gosto nem de falar muito. Porque esse perfume, ele é mega especial pra mim. Eu sou apaixonada por ele. E eu tenho ódio do Boticário por ter tirado esse perfume de linha. Sem dúvidas, foi um dos melhores perfumes que o Boticário já criou. E, sem dúvidas, são os melhores Egeos. Egeo Provoque. Quem conheceu esse perfume sabe do que eu tô falando. Muita gente apaixonada. Muita gente louca por esse perfume. Deve estar desejando esse restinho que tá aqui agora. Mas eu não vou lhe dar. Porque ele é meu. Pessoal, esse perfume, simplesmente, ele é... Incrível. Incrível. Um perfume extremamente sensual. Um perfume extremamente sensual. Provocante. Acertaram muito no nome desse perfume. Que é Egeo Provoque. Gente, as pessoas usavam esse perfume. A vontade que você tinha era de cheirar a pessoa. E se você estivesse ficando com a pessoa que usasse esse perfume. Você estava... Porque o cheiro não ia sair da sua mente. O cheiro não ia sair da sua cabeça. Porque é um perfume extremamente marcante. Provocativo. Convidativo. Gente, esse perfume, ele é incrível. Ele é a própria essência de âmbar. Âmbar, na perfumaria, deixa o perfume quente. Adocicado. Quente. Marcante. Esfumaçado. Um doçor. Um doçor, gente. Inexplicável. Esse perfume é incrível, mano. Boticário, por favor. Traz de volta esse perfume pra me estocar. E eu também tenho dois. Eu tenho esse aqui, pessoal, que tá acabando. E tenho outro guardado. As sete chaves. Que tá quase cheio. Que eu infernizei uma menina pra me vender esse perfume. A menina usava esse perfume. Tinha outro lá. E eu disse. Mulher, você vai me vender esse perfume. Enquanto eu não fiz essa menina me vender esse perfume, eu não me aquetei. Pois tá ali o perfume que ela me vendeu guardado. Que é pra quando eu terminar esse, eu usar, gente. Boticário, eu te odeio. Boticário, eu te odeio. Incrível. Finalizar, gente, com aqui. Meu Deus, o vídeo tá ficando tão longo. Finalizar aqui, pessoal, com outro perfuminho descontinuado. Que ele era, assim, minha fofura. Eu tenho uma história com esse perfume. Porque eu dizia, né? Eu falava nos grupos de perfume. É um perfume desconhecido. Muitas e muitas pessoas não conhecem esse perfume. E eu queria que as pessoas conhecessem esse perfume. Eu queria que as pessoas conhecessem esse perfume. Então eu falava demais desse perfume. Eu fazia resenha, eu escrevia texto, sabe? E eu falava que se eu tivesse um cheiro, eu seria esse perfume. É o Twink of You, da Mary Kay. Olha que embalagem fofinha. Twink of You, da Mary Kay. É um perfume de 29ml, gente. O nome desse perfume é Esperando por Você. Gente, esse perfume de 29ml é um parfum da Mary Kay. Saiu de linha. Esse perfume saiu de linha tem um tempo. E ele é... Por que que ele seria o meu cheiro? Por que que eu dizia, né? Ah, esse perfume seria o meu cheiro. Porque ele é um perfume romântico. Delicado. É um perfume acolhedor. É um perfume alegre. É um perfume sutil. É adocicado. Ele tem muitas características que eu me encaixo. E se eu disser pra vocês que eu nem uso. Eu nem uso esse perfume. Porque, gente, ele tem 29ml. Ele é bem pequenininho. E pessoal, não encontra mais. Infelizmente. E ele marca o início da minha coleção de perfumes. Ele marca o início da minha coleção de perfumes. E foi uma fragrância que me marcou muito. E marcou demais. É o meu segundo frasquinho. Pra vocês terem noção. De oito anos nesse meu da perfumaria. É o meu segundo frasquinho dele. E, gente... Ele tá diminuindo já. De tão maceradinho que ele tá ficando. Que delícia. Que delícia. Que cheirinho aconchegante. Que cheirinho aveludado. Parece, assim, que você tá nas nuvens. Quando você cheira esse perfume. Quem sabe, aí, um dia, né? Eu use esse perfume aí. Outras vezes. Pra recordar os velhos tempos. Meus amores do meu coração. Muito obrigado a vocês que ficaram. Até aqui o final desse vídeo. Acabou que sendo um vídeo muito especial pra mim. No sentido de trazer várias conquistas, né? Conquista de perfumes que eu queria muito. E que eu consegui ter na coleção. Histórias com vocês. Sentimentos. Ocasiões. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like. E se inscrever aqui no canal. E um grande beijo no coração de vocês.